É uma equipa em que nós estamos a fazer uma continuidade ao trabalho que iniciámos no ano passado. Estamos realmente a consolidar um conjunto de situações. Os jogadores realmente estão a melhorar em alguns aspectos. Há outros aspectos que ainda não conseguimos consolidar da forma que gostaríamos. Mas pronto, é a equipa que está a fazer o seu trabalho, está a fazer o seu percurso. E penso que, naturalmente, com o decorrer do trabalho, vamos melhorando até realmente atingir melhores níveis. Não só em termos individuais, naturalmente, como jogadores. Mas depois, eles como jogadores, o contributo para a equipa é melhorando a equipa então no seu todo e a sua prestação em tempos coletivos. Nós, no balneário, somos uma equipa até ao fim. Nunca existimos. No final da primeira parte, vamos ser para o nosso melhor para nos encorajarmos uns aos outros. E é assim que nós jogamos. Está a correr muito bem. Até agora ainda não perdemos. Esforçamos-nos muito nos treinos, damos o melhor de nós e vamos continuar assim. É pá, mensagem eu já que me passo a mim quando estamos sempre a conversar. Nós somos uma equipa que não desiste de nada e aí temos que continuar assim. O seu objetivo principal é realmente termos a nossa participação no campeonato nacional, zona norte, onde normalmente temos depois um espaço em que vamos jogar contra as melhores equipas e, naturalmente, ganhar um melhor contexto de trabalho para podermos realmente evoluir como jogadores e como equipa. Naturalmente, se pudermos associar a isso o aumento do título de estreitado, seria o outro sobre azul. Mas, para já, o nosso objetivo é realmente garantir um objetivo, um objetivo difícil, dado que, no recente, está bem só por uma equipa para o nacional. Portanto, pelo menos nesta fase regular, tentar realmente garantir isso. O que não vai ser fácil, porque realmente há várias equipas a tentarem atingir o seu objetivo. Obrigado. Obrigado.